Na delegacia do consumidor, sobre o furto qualificado ocorrido em razão do motorista do aplicativo ter abordado a sua vítima e na ausência dele ter subtraído a quantia de R$ 3.050,00 conforme narrado o boletim de ocorrência. Adiel, como é que aconteceu isso? Qual o motivo que você cometeu esse crime e qual o valor que você tomou dele? Como é que aconteceu essa situação lá? Foi necessário para pagar dívida e foi logo quando o passageiro se retirou o delívio, eu mexi na bolsa dele e tirei o valor. Tá certo. Você subtraiu só o dinheiro ou algum pertence dele que tinha lá dentro da carteira? Só o dinheiro. Você arrepende do que fez? Por que que fez? Por algum tipo de dívidas e preço em dinheiro. Que pena. É por que eu estou piçendo. Transcrição e Legendas Pedro Negri